A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero manifestar a você minha alegria e minha gratidão pelo fato de você assistir o programa Verdade e Vida e ser nosso parceiro em oração, em divulgação deste programa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema magnífico, vamos falar sobre relacionamentos transformados à luz de Romanos capítulo 12. Nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos irmãos e com os nossos inimigos. Esta mensagem é preciosíssima e eu gostaria de compartilhá-la com você, com a sua família e com os seus amigos. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Com muita alegria que temos hoje a presença do nosso irmão presbítero Paulo Silas Casini. Ele é membro da Igreja Presbiteriana Vila Califórnia, em São Paulo, e secretário de Evangelização da Comissão Nacional de Homens Presbiterianos. Seja bem-vindo, presbítero Paulo Silas. Obrigado. Pergunto, Paulo Silas, a UPH vem agora de uma programação exitosa ali na Bolívia. E esse é um dos motivos pelos quais o senhor está aqui para falar sobre essa programação que a UPH fez ali na Bolívia, na área missionária. Como é que foi essa programação? O nosso envolvimento com missões se deu num congresso que realizamos no dia 30 de junho de 2007, quando recebemos a PMT proferindo ali uma palestra. E nós fomos impactados pelo que vimos e decidimos então realizar alguma coisa em favor de missões e evangelização. Atendendo um convite do pastor Sérgio Nascimento, nós estivemos em dezembro de 2007, em Santa Cruz de La Sierra, com uma equipe de irmãos das UPHs do Sino do Grande ABC, contribuindo ali e colaborando na construção e no término de uma construção que se realizava ali, da congregação de Santa Cruz de La Sierra. Ao sairmos da Bolívia, através da cidade de Porto Soares, nós fomos desafiados pelo pastor Joel Veríssimo, no sentido de que fizéssemos alguma coisa em favor da obra missionária na Bolívia e da construção da igreja, sede lá em Porto Soares. Viemos para o Brasil e Deus nos direcionou de tal forma que, com a graça do Senhor, pudemos lançar uma campanha para levantarmos os recursos e no dia 10 de maio nós iniciamos as obras do novo templo da cidade lá em Porto Soares e esse templo foi construído então em 38 dias e isso impactou as nossas vidas porque tivemos pessoalmente um contato com o campo missionário e Deus fez com que um grande amor também fosse despertado do nosso coração pela obra missionária, especialmente a obra que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem realizado ali na Bolívia. Prevento Paulo, foi uma experiência singular porque vocês colocaram a mão na obra. Como é que foi essa experiência também? Ao lado da campanha que nós lançamos para levantarmos os recursos, nós também desafiamos os homens presbiterianos no sentido de que eles fossem pessoalmente ajudar na construção. Então nós tivemos pedreiros, ajudantes, ajudante de ajudante também em 38 dias em que o trabalho foi desenvolvido. Vale ressaltar que todo o material de construção, 95%, foi adquirido em Corumbá, fronteira com a Bolívia, porque lá em Porto Soares nós não encontramos os materiais e as locações de equipamentos também, como betoneira, foram feitas lá, isso dois meses antes de uma viagem que antecedeu o início das obras. E ficamos orando para que Deus abençoasse, porque os caminhões carregados deveriam atravessar a fronteira com destino a Porto Soares. E graças a Deus não tivemos nenhum incidente e nenhum acidente também e voltamos, assim, felizes, porque a mão de Deus esteve presente nas nossas vidas e também na construção desse novo templo, que ficou muito bonito. Meu irmão, quais são os planos hoje da CNHP, dos homens presbiterianos, na área de evangelização e missões? Esse trabalho na Bolívia impactou as nossas vidas e também toda a liderança do trabalho masculino da CNHP. Nós estamos com um projeto na CNHP, que deverá ser discutido agora pela sua diretoria, no sentido de que nós colaboremos com a IPB no processo de implantação de igrejas na nossa pátria. Nós estamos também marcando um retorno para a Bolívia, que se dará nos primeiros dias do mês de junho de 2010, quando estaremos realizando um trabalho de evangelização, distribuição de novos testamentos também ali na Bolívia. Então, a CNHP, ela tem esse desejo muito grande de direcionar o trabalho para a obra de evangelização e para a obra de missões. E nós estamos com uma grande expectativa para 2010, para a realização do Congresso e o início dessas atividades. Muito obrigado, meu irmão Paulo Silas, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E nós vamos, por enquanto, ouvir essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou o seu coração, através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu não vivia, nem perdoava, carregava os meus falhos sempre só. Só me enganava e me afastava do Senhor e dos irmãos, precisava de amor. Nunca mais sairei de tuas mãos, Senhor. Nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor. Hoje eu vivo, tenho aprendido, que andar com o Senhor é bem melhor. Quando provado, quero ao teu lado. Nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor. Nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor. Nunca mais sairei dos teus braços de amor, não te deixarei, meu Senhor. Ao teu lado seguro estou e sempre estarei, meu Senhor. Como é bom confiar em ti para me levantar. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema da mais alta relevância para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e para a sua relação na sociedade como um todo, especialmente seus relacionamentos na igreja. Eu quero conversar sobre relacionamentos transformados, à luz de Romanos capítulo 12. E nós vamos ver quatro aspectos deste relacionamento. Relacionamento com Deus, com você mesmo, com os seus irmãos e com os seus inimigos. Como a Bíblia nos mostra este aspecto dos relacionamentos interpessoais. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, fala do nosso relacionamento com Deus. Nós não temos condições de nos relacionarmos com nós mesmos, nem com as outras pessoas de maneira equilibrada, se nós não temos um relacionamento correto com Deus. Nós não podemos nem mesmo conhecer a nós mesmos, sem antes conhecermos a Deus. É o conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus é que pavimenta o caminho para um correto relacionamento com as outras pessoas. E o apóstolo Paulo nos mostra duas coisas para um relacionamento certo com Deus. Em primeiro lugar, nós temos que apresentar o nosso corpo no altar de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpos consagrados a Deus. O nosso corpo não foi feito para a impureza. O nosso corpo não foi feito como um veículo para a satisfação de todos os desejos impuros. O nosso corpo não deva ser um instrumento para a iniquidade. O nosso corpo foi criado por Deus, remido por Deus e deva estar a serviço da glória de Deus. Nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo, porque aí está o nosso culto racional. Em segundo lugar, Paulo diz que a nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente precisa ser regida e orientada pela verdade de Deus. Nós não podemos nos conformar com este século que está posto no maligno, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A mente não pode estar conformada com este relativismo ético-moral, com os desvalores da sociedade contemporânea, do lucro a qualquer custo, do prazer sem qualquer compromisso. Mas a nossa mente precisa ser regida e balizada e orientada pelos absolutos da palavra de Deus. O primeiro relacionamento correto, transformado, precisa ser com Deus, com corpos consagrados e mentes transformadas. Mas note, o segundo relacionamento é o relacionamento que você tem com você mesmo. No capítulo 12 de Romanos, versículos 3 até o versículo de número 8, o apóstolo Paulo vai falar como é que você se vê no espelho, como é que você encara você mesmo. E há muitas pessoas que não sabem lidar com elas mesmas. Pessoas que têm um profundo complexo de inferioridade, pessoas adoecidas emocionalmente, pessoas que se olham no espelho e se rejeitam, pessoas que não gostam de si mesmas, pessoas que se repudiam, pessoas que vivem num processo de autoflagelação ou de autorejeição, pessoas que até mesmo têm tentado dar cabo da própria vida. O apóstolo Paulo nos ensina a como olharmos no espelho da alma e como encararmos a nós mesmos, dizendo o seguinte, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Nada é mais equivocado do que alguém que tem um sentimento de grandeza, pessoa que se nutre de vaidade, de soberba, de altivez, pessoas que olham para o outro de cima para baixo, como que encastelado numa torre de marfim, olhando os outros de tamanco alto. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado. Deus resiste ao soberbo. Deus nos colocou como membros de um corpo. E nesse corpo nós somos apenas um membro. Existem outros membros. Nós temos diversidade, nós temos unidade e nós temos mutualidade. Nós estamos colocados neste corpo e nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, abençoar uns aos outros. Quando nós entendemos que nós somos parte do corpo, que não somos independente do corpo, que nós precisamos dos outros membros do corpo, então nós não temos nem complexo de inferioridade, dizendo, já que eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem temos complexo de superioridade, eu não preciso de você, porque eu sou melhor do que você. Nós vamos entender que nós precisamos uns dos outros. Somos uma parte desta engrenagem do corpo, somos importante no corpo, mas não somos todo o corpo, não somos autossuficientes, não somos independentes, nós somos interdependentes, nós somos interdependentes, precisamos uns dos outros. Terceiro lugar, Paulo vai nos mostrar como é que nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Ele vai nos dar algumas dicas. Primeiro, você precisa ter o coração aberto, você precisa amar o seu irmão, não de forma hipócrita, mas você deve amar o seu irmão de todo o coração, com o amor fraternal. Você precisa olhar para o seu irmão como se fosse seu irmão de sangue. Você via de regra, a não ser que seja uma família muito adoecida, para você querer o mal do seu irmão de sangue, para você querer dar prejuízo ao seu irmão de sangue, para você trair ao seu irmão de sangue, para você querer destruir ao seu irmão de sangue. mesmo que você seja diferente dele, você luta por ele, você quer ver o bem dele, quer ver o progresso dele, quer ver o seu irmão bem sucedido na vida. Então, em relacionamentos transformados, nós temos que ter o coração aberto para amar. E quem ama, cuida. Quem ama, abençoa. Quem ama, quer o bem. Quando você ama, a Bíblia diz que você se alegra com os que se alegram, e você chora com os que choram. Você é solidário na dor, e você celebra e se reguzija com o seu irmão na hora da promoção dele, da vitória dele, da conquista dele. O amor tem o coração aberto. Segundo lugar, quem ama não tem apenas o coração aberto. Quem ama tem o bolso aberto, tem as mãos abertas. A Bíblia diz o seguinte, nós devemos compartilhar as necessidades dos santos. Deus não deu a você bens, fartura, prosperidade, apenas para você reter para você mesmo. Apenas para você viver encastelado no seu conforto, no seu luxo, enquanto o seu irmão está passando necessidades à sua volta. A Bíblia nos ensina que Deus nos dá para nós repartirmos. Nós devemos ser ricos em boas obras. Nós não devemos reter apenas para nós mesmos, porque a semente que Deus faz multiplicar, não é a semente que você come, é a semente que você semeia. A Bíblia diz que quando você é generoso em dar, quando você é compassivo, quando você distribui, dá aos pobres, Deus multiplica a sua sementeira. Na verdade, nós temos aquilo que damos, nós temos aquilo que repartimos, nós temos aquilo que distribuímos. A Bíblia diz o seguinte, que você não deva depositar o seu coração na sua riqueza. Se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração, porque na verdade, você não levará nada deste mundo. Você entrou nu e vai sair sem levar nada, sem levar um centavo. Quando o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, morreu, perguntaram para o contador dele no cemitério, quanto o doutor John Rockefeller deixou? E o contador respondeu, ele deixou tudo, ele não levou nenhum centavo. Não há caminhão de mudança e enterro, não há gaveta em caixão, não há bolsa imortalha. Então, por que é que você tem o que você tem? Será que você vai usufruir de tudo? A Bíblia diz que o projeto de Deus é que você compartilhe as necessidades dos santos, que você abra a sua mão, que você abra o seu bolso, que você abençoe as pessoas. Mas ainda, aquele que ama, deve não apenas ter o coração aberto e o bolso aberto, ele precisa ter a casa aberta. A Bíblia diz, praticai a hospitalidade. Sabe, é bem verdade que lá no primeiro século, não havia pensões, não havia hotéis, e, sobretudo, os missionários e evangelistas itinerantes precisavam ser recebidos e acolhidos nas casas dos crentes. E nós vivemos um mundo hoje, onde a violência é tão grande, onde as situações são tão diferentes, mas o princípio permanece. Põe a sua casa a serviço do reino de Deus. Abra as portas da sua casa para acolher, para receber. A Bíblia diz que fazendo assim, muitos hospedaram anjos sem o saber. A sua casa não é apenas para o seu conforto, a sua casa também precisa estar a serviço dos seus irmãos, das pessoas que precisam de acolhida e de abrigo. Mas ainda, o texto nos informa que não é apenas o coração aberto, não é apenas as mãos e os bolsos abertos, não é apenas a casa aberta, mas quem ama deve ter os lábios abertos. A Bíblia diz assim, abençoai e não amaldiçoeis. Você deve abençoar as pessoas. Quantas vezes sai da sua boca palavras de maldição, palavras de críticas amargas. Você tantas vezes tem adoecido as pessoas com os seus comentários maldosos, com as suas críticas impiedosas. Não é este o projeto de Deus para você. Relacionamentos transformados impliquem que você vai ser um abençoador. Mesmo quando as pessoas falam mal de você, você vai abençoar. Você vai trazer palavras de vida, palavras que são remédio, palavras que são bálsamo, palavras que trazem cura, palavras que abençoam. A Bíblia diz que há um pecado que Deus abomina mais do que todos os outros pecados. É aquele que espalha contendas entre os irmãos. É aquele que espalha boatarias. É aquele que espalha fofocas. É aquele que dissemina o mal e joga uma pessoa contra a outra. Deus abomina isso. E aquele que foi transformado por Deus e tem relacionamentos transformados, ele não tem apenas o coração aberto, as mãos abertas, a casa aberta, mas ele tem os lábios abertos para abençoar, para promover o irmão, para curar o irmão, para restaurar o irmão, para levantar o caído, para levantar aquele que está prostrado e dar a ele uma palavra de esperança e de cura. Mas em último lugar, em quarto lugar, relacionamentos transformados tem a ver não apenas com a nossa relação com Deus, com nós mesmos, e com os nossos irmãos, mas como nós vamos nos relacionar com os nossos inimigos. E a Bíblia diz assim, você não deve pagar o mal com o mal, mas você deve vencer o mal com o bem. A Bíblia diz que você não deve retaliar, que você não deve se vingar. A Bíblia diz assim, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Nós não sabemos lidar com esta questão da vingança. Nós não temos o direito de nos vingarmos ou de vingar aqueles que nos fazem o mal. Nós não podemos retaliar, não podemos nutrir o nosso coração com a mágoa, com o ranço, com o ressentimento, com o ódio. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos autodestruindo. Quando nós nutrimos o nosso coração de mágoa, nós estamos arruinando a nossa própria vida. Nós não estamos construindo pontes de contato, estamos cavando abismos que separam ainda mais. O projeto de Deus é que você ame, mesmo aqueles que odeiam você. O projeto de Deus é que você abençoe, mesmo aqueles que amaldiçoam você. O projeto de Deus é que você pague, não o mal com o mal, igualando-se ao seu inimigo, mas que você pague o mal com o bem, imitando a Deus nesse processo dos seus relacionamentos. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que hoje você coloque seus relacionamentos no altar de Deus, para que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu quero orar em seu favor. E se você tem alguma pendência no seu relacionamento com Deus, com você mesmo, com seus irmãos e com seus desafetos, nesse momento, coloque a sua vida nas mãos de Deus, e peça que Deus restaure, transforme os seus relacionamentos. Deus, eu vou orar por você. Deus querido, eu quero te dar graças pelo privilégio de meditarmos na tua palavra, de extrairmos desta palavra tão linda, tão rica, infalível, inerrante e suficiente, lições preciosas para a nossa vida. Aplica a tua palavra, Senhor, no coração daqueles que nos assistem neste momento, e que aqueles que estão nos assistindo agora, possam ver o toque da tua mão, e possam ter relacionamentos novos, transformados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Em mensagem de hoje, baseada em Romanos capítulo 12, o reverendo Hernandes abordou sobre relacionamentos transformados. Falou em primeiro lugar, acerca do nosso relacionamento com Deus, mostrando que precisamos ter corpos consagrados e mentes renovadas. Em segundo lugar, falou sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Não podemos ter complexo de superioridade, nem complexo de inferioridade. Somos membros do corpo, e devemos servir uns aos outros, mediante o dom que recebemos. Em terceiro lugar, falou sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Devemos ter coração aberto para amar, mãos abertas para contribuir, casa aberta para hospedar, e lábios abertos para bendizer o nosso Deus. Finalmente, falou do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Não podemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Relacionamentos transformados. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora, você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Basta ligar para 0800-119-105, ou mesmo acessar o nosso site www.verdadevida.com.br, entrar na nossa loja virtual, e adquirir essa uma das mais de 187 programas que aqui já foram veiculados. Também pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, você imprima o seu boleto e deposite a sua doação em qualquer banco. Ou ainda, você pode fazer o seu depósito diretamente em qualquer banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Neste domingo, eu quero convidar você para ir à Igreja Preteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola Dominical, com classe para todas as idades, e culto matutino sempre começando às 9 horas. Culto Vespertino, 18 e 19 horas, você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Se não houver uma Igreja Preteriana do Brasil aí próxima da sua casa, visite uma Igreja genuinamente evangélica, onde a Palavra do Senhor está já sendo pregada com fidelidade. Entre no nosso site, www.ipb.org.br e clique lá, localize uma IPB. Coloque o nome da sua cidade e localize uma Igreja Preteriana do Brasil, perto da sua casa. A CNE está retomando os seus congressos regionais de revitalização. E nos próximos dias 19 a 21, será a vez do Rio Grande do Sul, que estará realizando o seu congresso ali na cidade de Gramado. Acesse o site da CNE, www.cne.org.br e faça sua inscrição ou diretamente com um pastor da sua própria Igreja. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma vida melhor Verdade e Vida A Palavra de Cristo para uma vida melhor É isso, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto